Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? RFG vapor injetado Olha aí ó, carrinho de hoje Carrinho bacana Fiat Idea 1.4 2013 Olha aqui ó, o aparelho foi instalado aqui ó Ficou bem bacana, certinho bem preso aqui tá? As conexões tudo bem armazenado, conexão de gasolina aqui no canto Tá aqui ó, feita a instalação Nosso cliente tá ali ó É isso aí, acompanhou a instalação Beleza? Aí ó pessoal, estamos aqui ó Esse veículo aqui nós já fizemos o teste com ele tá? Já fizemos o teste na pista Nosso vídeo tá ao contrário aí Primeiro fiz o teste, depois fiz aqui o vídeo aqui Tá? Mas já tudo completamente arrumado Completamente instaladinho, regulado Fizemos aqui, depois no final você vai acompanhar o vídeo desse O vídeo na íntegra com o consumo E o depoimento do nosso cliente É isso? Isso! Tá bom pessoal? Valeu aí, garantia de 20% a 40% Só pra deixar um gostinho pra vocês Deu economia? Deu! Olha aí ó, esse Recomendo! Olha aí ó Tá bom pessoal? Nosso telefone tá aqui em cima É só você entrar em contato conosco pelo WhatsApp Também temos a possibilidade de enviar pra você aí na sua cidade E por WhatsApp nós damos o acompanhamento técnico tá? Na hora da instalação Pedimos sempre que um mecânico ajude você a fazer a instalação Que ele tem os equipamentos que precisa E tem o conhecimento né? Tá bom pessoal? Um abraço a vocês! Valeu! FG em vapor injetado Falou! Valeu! Fala pessoal! Beleza? É assim? É assim! E aí ó Tiramos algumas dúvidas do IDEA né? Isso! Tiramos algumas dúvidas Fizemos aqui um teste com o nosso tanque externo no IDEA Né? Painel marcando? 19 né? 19 19.2 E andamos na íntegra aqui com 2 litros Andamos quanto? 30 km 30 km 30 km E esse teu carrinho no dia a dia? É... Na média aí dentro da cidade 8, 9 É essa faixa Olha só! Então vamos dizer que tu vai andar na cidade depois Ele vai jogar pra 12 Isso! Entendeu? E na média no trânsito 15, 16 Pegar uma BR pra fazer uma viagem Né? Essa faixa? Exatamente! Essa é a dinâmica E o teu carro ele marcava sempre no painel Sempre marcava mais 2 ou 3 km de tamanho Sempre é mais Sempre é mais Mostrava 12 E na verdade fazia 8, 9 Olha só! Tá aí pessoal A dúvida que a gente sempre gosta de relatar A gente procura ser bem transparente com nossos clientes né? Isso! E procura tirar todas as dúvidas na hora da instalação Pra... Pra o cliente ficar ciente de como funciona o nosso sistema Nós não estamos vendendo ilusão e nem milagre né? Exatamente! É um trabalho que é feito E o veículo também Algumas coisas que o veículo apresenta Esse veículo aqui tá joia, tá filé Todo originalzinho Todo, tudo certinho Relíquia, comprou uma relíquia aí Carrinho lindo Ideia 2013 1.4 né? 2013 1.4 Todo original Tá bom pessoal? Nosso telefone tá aqui em cima Muito obrigado tá? Vale a pena Recomendo Olha aí ó Muito obrigado também pela confiança de ter vindo até nós E é isso aí ó É só agora aproveitar a gasolina de qualidade Gasolina comum Revisão feita, manutenção feita Perfeito Essa é a dinâmica É isso aí Pessoal abraço Obrigado Até mais Valeu Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL